Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Ó, essa é boa, hein? 100 jogadores em 20 minutos. Top 100 maiores goleadores do Brasileirão. Tá desatualizado. Mas é desde 2003, é pontos corridos. Você tentava fazer por ordem, pra dar mais desgraça? Não. Pô, são 100 nomes, porra. Não é tão fácil. Vamos lá, hein? Fred! Fred, Bayer, Diego Souza, Fabiano. Damião. Neves, Damião, Borges, Jonas, Cario, Neymar, Adriano, Neymar. É, dele tem que estar. Gabriel Jesus, Gabriel. Deves, Ju, é só pontos corridos, tá, gente? Durado. Oi? Obina? Obina. Washington. Gil. Jimba. Washington. É matador. Curação valente. Dodô. Kleber, gladiador. Kleber Pereira. Gabriel Barbosa entrou também. Emerson. Alessandro entra, será? Ah, não. Não, né? Entrou, entrou, entrou. Fala dele. Fala dele. Rob Gol. Caralho, Ceará, Cones, Goiás e Inter. Neymar não vai entrar, eu acho. Atacante só do Paraná, Josiel, não. Léo Gamalho? Gamalho, não, gente. Alexandro, Neymar, René, não. Fernandão. Esse aí, Guarani, Guarani, Grêmio, Botafogo e Criciúma. Aqui, 38 gols. Rafael Sobs. Ah, não é tão fácil assim, não, hein, gente? Sobs, Neymar. Show. Pense nos artilheiros de cada ano aí, ó. Tardelli. Queirrisson. Dagoberto, Queirrisson, Alex Mineiro, Paulista, Carioca. Souza Caveirão. Souza. Pato. Sene. Bem lembrado. William Potker. Josiel. Josiel já entrou. Alex Pirulita, sacanagem, né? Bom dia, Felipe. Vamos trabalhar. Tô trabalhando aqui, pô. Isso aqui é trabalho. Cícero. Caralho, Cícero entrou com gol pra caralho, hein? Caralho. Estamos chegando na metade. O que aconteceu? Um pouquinho mais aqui pra trás, vai. A gente pode pensar agora diretamente, né? O cara jogou por Flamengo, Santos, Fluminense, Vasco e Vitória. Meio campo. Quais times? Flamengo, Santos, Fluminense, Vasco e Vitória. Edilson, Cabertinha? Não, não. Mas entrou um Edilson aqui. Pô, tem um meio ali só do Botafogo, pô. Cadê? Na direita? É. 25 gols. 25 gols, meio só do Botafogo? O Silvio Flávio fez isso. Rapaz, é difícil. O Silvio Flávio não fez isso. O Silvio Flávio? O Silvio Flávio não, mas o Silvio Flávio jogou por outros times. Elkisson. É ele. Ele, ele, Elkisson. Mas não entrou o Vitória? Ele não deve ter feito gol na Série A, pelo Vitória. Ah, verdade. Ah, mas a Série A... Ah, ele, porra. Flamengo, Santos, Fluminense, Fluminense, Vasco. Vitória do Pet. Vai o Moura. Meia, Corinthians, São Paulo e Atlético Paranaense. Entra o... Jadson. Jadson. Isso. Corinthians, Flamengo e Palmeiras, atacantes. E Edson. Jorge já foi. Zé Love. Já foi Alec e Gull? Já foi Sheik? Alexandre já. Guerreiro. Guerreiro, boa. Entrou. Wagner Love. O do... Moreno. Era Wagner Love, era Wagner Love. Moreno. Ganso não entra aí, não? Ganso não, não faz gol. Puxasse aí do draft. Tcheco. Nossa, entrou. Fez mais de... É, fez mais de 25. Ah, então Douglas também entrou. Então o... Douglas, barriga de casca. É, ele entrou. Pense no draft. Tem mais uns. Selmo Ramon. Aí escolha ambação, né? Nenê não. Kleber Pereira. Dinei. Jael. Lano. Moraes. Moraes, moleque. Aloysio Boi Bandido. Aloysio. Ó, dos primeiros aqui, a gente tem a obrigação de acertar aqui. Atacantes. Curitiba. Gente, é que eu acabei de ver um 29 do lado. Bruno Rangel. Não, é ele. Quem é que é Fluminense e Cruzeiro ali, Carlos? Chape e Joinville. Não é ele só? Fluminense e Cruzeiro e qual posição? 35 gols, meia. 35 gols, meia. Fluminense e Cruzeiro. Chuteria Thiago Neves, mas ele fez gol pelo Flamengo também. Fluminense e Cruzeiro. Wagner. Wagner. Vamos lá. Atacante, Curitiba, Flamengo, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Tem muito gol no Brasileiro. Quem fizeram o atacante com a cruz? Quem é esse cara? Curitiba. David, David. David perde gol. Boa, boa. Montijo? Foi? Montijo com certeza tá aí. Ah, era o Camp. Na cruzinha. Eu achei que era o Bruno... Meia de Vasco, Vitória, Flamengo, Galo, Grêmio e Cruzeiro. É muito difícil se eu ser rápido assim, né? Caralho, pô. Pô, e tem uns times que só atrapalham tendo aí... O Roger não botaram o Botafogo, Amorim. Botaram todos os times no Botafogo. Provavelmente quando isso foi feito, não devia estar atualizadão, pô. Ah, eu não botaram o Conca. Vamos lá, botei o Conca. Pô, 69 gols por Ceará, Corinthians, Goiás e Inter. Só pode ser o... Pois é, cara. É de 2016. Ceará, Corinthians... Quem é que tava do Goiás e foi pro Inter? Yarley. Era o Yarley. Caralho. Ah, pô. Pô, Ceará, eu nem lembrava que ele tinha jogado lá. É, isso que eu tô falando. Tem uns times que só atrapalham. É... Grêmio e Flú. Vamos lá. Meia de Vasco, Vitória, Flamengo, Galo, Grêmio e Cruzeiro. O cara rodou. Fez gol pra caralho. A Rascaeta não entra? Eu não sei quanto atualizado tá esse. Não, de 16, não. Marcinho. Bruno Henrique? Se quiser falar de amor. Atacante Grêmio e Fluminense. 54 gols. Tem um ali que é só Grêmio, pô. Não é o Jonas, não? Não. O Jonas jogou no Santos, pô. Ah, jogou no Santos. Tem o André Balada ali. Tuta, pô. É o Tuta. Boa. O cara do Oliveira já foi. O cara do Oliveira já foi. O Barcos. Tentou já? Barcos. Entrou em algum lugar aí. Maxi Lopes. Rafael Moura já foi, né? Henrique Cefador já foi ou não entrou? Porque o ano dele foi 17, né? Elton não... O André Lima não entrou em algum lugar, não? Deve ter entrado. Entrou, entrou. Entrou lá no começo. Lá no final, quer dizer. Em cima. Vamos lá. Vamos com calma aqui, ó. Atacante. Criciúma, Vasco, Santos, Grêmio, São Paulo e Curitiba. Tá neto. Jogou em tudo. Crici entrou em algum lugar ali. Luizão. Luiz Adriano já foi? Jogou pouco. Fez pouco. Luiz Adriano até 2016 nem jogava aqui direito, pô. Grafite já tentei. Vamos lá. Faltam 17. Atacante do Paraná com 36 gols. Só do Paraná. Só jogou lá. Como que não? Pensei no Josiano, mas Josiano... Josiano jogou no Flamengo. Sorato é muito antigo. É só pontos corridos. Não é o Borges. Ele jogou em outros clubes. Falaram no Cristian, ele já tentou? Já. Borges é o terceiro da lista. O Paulo Baixa jogou pra caralho. Só no Paraná isso é foda. Guarani, Grêmio, Botafogo e Criciúma. É aqueles... O Schwenk deve estar aqui. Schwenk, Schwenk, Schwenk. Ah, entrou. Então tem o Soares. Cícero. Cícero já foi. Nasi. 40 gols. Ele mesmo. Ah, nada. José Roberto mandou bem. Do Acosta. Agora então o Paulista já foi. Marcel. Boa. Vasco, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Goiás e Corinthians. Atacantes. Alex Dias. Não? Não. Não. É... Araújo. Araújo. Não. Esse asterisco do lado é o quê? Devia estar em atividade ainda. Ah. Em 2016. Na primeira fileira falta atacante de Atlético Goianiense, Goiás e Náutico. E aqui jogou por Vitória, Goiás, Esporte, Grêmio, São Paulo e Corinthians. Ederson entrou. Leandro. Leandro entrou. Leandro já foi? Quem? Zidanilo. Danilo. Danilo já foi. Hugo. Boa, Hugo. Walter entrou também. É... Louco Abreu, né? Renato Abreu e Louco Abreu. Entraram os dois. Atacante de Vasco, São Paulo e Galo. O time da esquerda é o mais recente, pô. O mais pra direita é o revelado. Ah, é? É. Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Então, em 2016, se bem que não, ele já... Guilherme, não. Entrou Gabiru? Entrou, entrou. Caralho! Ibsen, não. Cleberson também, não. Éder Luiz. Perfeito, perfeito. Da primeira coluna, falta só esse cara aqui. 50 gols por Atlético Goianiense, Goiás e Náutico. Caralho! E é foda também, né? Tô tentando lembrar de algum ar marcante do Atlético Goianiense, cara. Magnóvis, não. Felipe! Felipe! Boa, moleque! Do Náutico. Fazer gol pelo Náutico. Eu lembrei dele do Goiás, cara. Aquele Goiás do Cuca. Então, atenção, rapaziada. Faltam oito. Eu vou de cima pra baixo. 38 gols por Guarani, Grêmio, Botafogo e Criciúma. Esse não é o Schwenk, não? Não. Schwenk é Figueirense. 10 horas de live, hein? O pessoal falou Dimba. Thiago Ribeiro é um bom nome, hein? Ó, atacante do Paraná, a gente não sabe quem é. 31 gols. Não tá mais em atividade, não tava. Fluminense, Galo e Flamengo. Meio campo. Renaldo. Põe Renaldo do Paraná. Ele mesmo. Ele mesmo. Falou Reinaldo, ele mesmo. Tinha um maluco... Renaldo. Então, faltam seis. E a gente tem seis minutos. Meia de Fluminense, Galo e Flamengo. Denilson é recente. Quem que surgiu no Flamengo foi pro Flupo. E, ó, quem tava em atividade em 2016? Quem surgiu no Fluminense e tava no Figueirense? Maicon. Não. Wellington também? Caralho, isso é o arrobante migrante. Carlos Alberto, Carlos Alberto. Ah, pô, o chefe, né? Atacante de São Caetano e Ponte Preta. Não é o Ademar. Fabrício Carvalho. Isso! Vamos lá. Ele mesmo. Atacante de São Paulo, Palmeiras, Santos e Vasco. 28 gols. Caralho. Esse é o Alex Gê, não? Alex Gê, não. Alex Gê jogou no Flu. Atacante de Coritiba, Cruzeiro, Vitória e São Paulo. Revelado no São Paulo. Cruzeiro e Coritiba deveria ser o Kleber Gladiador. Mas tem Vitória. Alan Kardec. Boa! Alan Kardec revelado no Vasco. Atacante só do Grêmio, rapaziada. Só do Grêmio. Caralho. 27 gols. Só do Grêmio? Henrique Almeida, não. Marcos Aurélio. Não, Henrique Almeida já apareceu ali embaixo. Marcou Aurélio. Marcos Aurélio. Caralho. Só do Grêmio me acorda. Faltam só esses três. Meia do Fluminense. Meia revelado pelo Flamengo. Que jogou no Galo e depois foi pro Flu. Revelado no Flamengo. Meia revelado no Flamengo. Ou jogou o seu primeiro brasileiro pelo Flamengo. Galo e Flu. Quem é que foi do Atlético-Messon e Nenso? Caralho. Ronaldinho, porra. Obrigado. Primeiro brasileiro dele nos pontos corridos foi pelo Flamengo. É que o Flu é foda, né? É. Lembrar que ele jogou no Flu é piada, né? Faltam dois. Faltam dois. Mais difícil que a gente imaginava, hein? Esse só do Grêmio é foda lembrar, cara. Atacante só do Grêmio. Cara, a gente fez um... Ele tá hoje no draft, com certeza. Ele tava no draft hoje, Otomear. Ele tava no draft hoje. Pois é, velho. Abri a página aqui do draft pra ver se a gente acha. Pedro Rocha? Pedro Rocha. Pode ser, hein? Não. Não. Nem idade. Não. Everton também, não. Bolinho 16, não tinha. Tava formando. É, esse Cláudio Pitbull aí, eu não conheci. Pitbull, hein? É ele. É ele. É Pitbull. Pitbull. Ah, eu falei, Cláudio Pitbull. Mas um pouquinho mais cedo eu falei, Cláudio Pitbull. É, deu um contato. Temos três minutos pra matar uma. Atacante de Curitiba, Cruzeiro, Vitória e São Paulo. Jogou o seu primeiro brasileiro pelo São Paulo. São Paulo, Vitória, Cruzeiro e Curitiba. Cara. São Paulo, Vitória. O primeiro brasileiro dele foi no São Paulo. Ele já tinha parado. Então ele deve ter jogado lá pra 2003, 2004, no São Paulo. Alex Alves? O que faleceu? Não. O que faleceu jogou na Nascar atrás primeiro. Henrique Almeida? Não. Henrique Charleston? Não. Ele é atacante. Léo Gamalho também não. Pensa a Deus, hein, gente. Ele já tinha parado. Arix Zabal. É ele, ó. Vou deixar o L aqui pra gente fechar bonito. Boa. Porra, Arix Zabal, caralho. Não lembrou que tinha jogado no Vitória, não. A média de pontuação é de 51%. A gente fez 100%, sem colar. Pica. Time, foi demais, hein. Foi demais. Tchau. Tchau.